Oi meninas, oi meninos, tudo bem? Espero que estejam muito bem, crochetando bastante, que Deus abençoe nossas vidas. Se não for inscrita no canal, inscrito, já se inscreve, aperta o joinha. Se você gosta de tapetes econômicos, tenho muitos aqui no canal. E hoje eu vim com o passo a passo desse tapete, que eu tô chamando ele de tapete econômico diferente. Econômico, porque ele gastou 350 gramas de fio, esse é que eu fiz com o número 6, e ele ficou com uma medida muito boa. De uma ponta até a outra ponta, na medida maior, ele ficou com 71 centímetros. E de uma lateral até a outra, que é um pouquinho menor, né, a distância, ele ficou com 58 centímetros. Muito fácil de fazer, muito rápido, e eu espero que vocês façam bastante e vendam todos. Tá? Então, aí, com um quilo de barbante, você faz quase três tapetes iguais a esse. Eu postei lá no Instagram, se você não me segue, já me siga. E agora, vamos para o passo a passo. Eu vou utilizar um fio de número 6 e uma agulha de número 4 milímetros. Você pode utilizar o fio que você quiser, se for um fio mais fino, ele vai ficar um caminho de mesa, uma toalhinha. Se for um fio mais grosso, ele vai ficar maior. Aí, você utiliza qualquer espessura de fio com a agulha correspondente. Tá? Então, tem gente que utiliza também a agulha 3,5 pro fio de número 6. Como o meu ponto é bem apertado, eu uso a agulha de número 4. Pra iniciar, eu vou aqui dar minha voltinha inicial, e aqui eu já faço uma correntinha. Puxando o fio e passando pela laçadinha. Aí, já tenho uma correntinha, faço duas, três, quatro, cinco, seis e sete correntinhas. Tenho sete correntinhas feitas, deixo aqui um pouquinho maior pra eu arrematar esse fio. Aí, venho aqui no início, ó, na primeira correntinha que eu fiz, sem laçar o fio. Coloco por essa argolinha e puxo pelas duas, fazendo um ponto baixíssimo. Aqui, eu tenho uma argolinha de sete correntinhas fechada no primeiro ponto que fizemos com ponto baixíssimo. Daqui mesmo, eu vou subir agora quatro correntes, ó. Uma, duas, três e quatro correntes. Eu fiquei com a altura de um ponto alto duplo. E agora, eu vou fazer mais dois pontos altos duplos. Ó, laço uma vez o fio, laço outra vez. Vou aqui por dentro da argolinha que eu formei de correntinhas. Já vou pegando esse fio pra ir arrematando, depois é só cortar. Tá? E aí, lacei, ó, venho aqui dentro, lancei duas vezes. Venho aqui dentro, ajeito aqui os meus fios, eu fico com um, dois, três, quatro fios na agulha. Aí, eu passo por dentro de dois. Passo por dentro de mais dois. E passo por dentro de mais dois. Fiz um ponto alto duplo. Laço duas vezes, ó, lacei uma, lacei outra. Vou lá dentro e faço mais um ponto alto duplo. Passo por dentro de dois. Passo por dentro de dois. E passo por dentro de dois. Fiz aqui um grupinho com três pontos altos duplos. O primeiro eu fiz formando com quatro correntinhas. Depois, eu fiz mais dois pontos. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas e três correntes. Fiz as três correntinhas de separação. Agora, eu vou fazer mais um grupinho de três pontos altos duplos. Aí, eu vou laçar duas vezes. O fio, vou lá dentro da argolinha. Passo por dentro de dois. Laço o fio, passo por dentro de mais dois. E laço o fio pela última vez. E finalizo passando por dentro de mais dois fios. Fazendo um ponto alto duplo. Laço duas vezes. Vou fazer mais um ponto alto duplo. Laço o fio, passo por duas. Laço o fio, passo por duas. E laço o fio, passo por duas. Fiz mais um ponto alto duplo. Laço mais duas vezes. Ó, venho aqui e faço o mesmo processo. Passo por dois. Por dois e por dois. Depois que eu tenho mais um grupinho de três pontos altos duplos. Eu faço três correntinhas. Uma, duas e três correntinhas pra separar. E agora, eu vou fazer mais um grupinho de três pontos altos duplos. Passo por dois. Por dois. E por dois. Laço duas vezes. Vou lá na argolinha. Faço mais um ponto alto duplo. Laço duas vezes. Vou na argolinha. Faço mais um ponto alto duplo. Aqui eu já tenho três grupinhos de três pontos altos duplos. Entre eles, eu sempre vou fazer uma, duas e três correntes. Aí, agora, eu vou começar mais um grupinho. Laço duas vezes. Venho na argolinha. Faço um ponto alto duplo. Já tenho um. Vou fazer mais dois. Laço duas vezes. Mais um ponto alto duplo. Laço duas vezes. Vou lá na argolinha. Laço o fio. E vou puxando aqui, ó. De dois em dois. De duas em duas laçadas. Tenho mais um grupinho. Aqui eu já tenho um, dois, três e quatro grupinhos. Conforme você for trabalhando, você vai puxando aqui pro ladinho, ó. Pra abrir o espaço. Vou completar um total de seis grupinhos de três pontos altos duplos. Já tenho quatro. Agora, depois de um grupinho, eu faço três correntes. Venho aqui no círculo. Faço mais um ponto alto duplo. Vou fazer tudo aqui com vocês, que é rápido. Ó, mais um. E mais outro ponto alto duplo. Já tenho cinco grupinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer o último. Aí, antes, eu faço três correntinhas de separação. Então, laço duas vezes e vou fazer o meu último grupinho de três pontos altos duplos. Pra completar um total de seis grupinhos. Ó, agora eu já tenho os seis grupinhos dessa linha aqui. Como eu vim trabalhando por esses pontos, eu já posso cortar esse fio. Ele já tá arrematado aí por dentro de todos os pontos. Agora, nós já fizemos seis grupinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Com três correntinhas separando eles. Agora, pra fechar essa carreira, nós vamos fazer assim, ó. Eu vou laçar o fio uma vez. Vou vir aqui na quarta correntinha onde iniciamos. Iniciamos uma, duas, três e quatro. Ó, laçando o fio, eu venho aqui e puxo. E aqui eu vou fazer um ponto alto. Ele vai ficar deitadinho, ó. Tenho três fiozinhos. Aí, eu passo por dentro de dois. E passo por dentro de dois. Assim, eu fico dentro do espacinho de três correntes. Geralmente, eu fecho aqui com meio ponto alto. Mas, aqui, como nós temos três correntinhas, então, eu vou fechar com um ponto alto inteiro. Depois que eu fiz isso, fechei, nós vamos começar nossa segunda carreira. Então, daqui mesmo, eu subo três correntinhas. Uma, duas e três correntinhas. Ou você pode voltar assim, ó. E fazer um ponto baixo. Você volta aqui e puxa o fio. Aí, fiz um ponto baixo. Faço mais duas correntes. Pode fazer assim. Ou iniciando direto com as três correntes, tá? Dá certo do mesmo jeito. O importante é você ter aqui a altura de meu primeiro ponto alto. Aí, eu vou fazer mais dois pontos altos aqui dentro. Um. Laço novamente e faço mais um ponto alto. Então, dentro do espacinho de três correntes, eu fiquei com três pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação. Agora, nós estamos trabalhando os pontos altos normais. Tenho os três pontos altos e uma correntinha de separação. Agora, eu vou lá, laço o fio e vou dentro do espaço de três correntinhas que eu fiz na carreira anterior. E aqui, eu vou fazer três pontos altos. Eu já fiz um. Faço dois. E faço três. Aqui, eu vou formar um leque. Aí, eu vou colocar três correntinhas de separação, ó. Depois que eu fiz os três pontos altos, fiz três correntinhas. Aí, laço o fio aqui no mesmo espacinho, ó. Eu fiz os três pontos altos, eu vou fazer mais três pontos altos. Dois. E três. Aí, nós ficamos com um lequezinho dentro do espaço de três correntes. Aqui, também vai ser um leque. Nós vamos finalizar ele ao final da carreira. Entre um leque e outro, nós vamos colocar uma corrente. Laço o fio e já passo pro próximo espaço de três correntes. Aqui, eu vou fazer mais um leque. Então, já começo. Um. Dois. Três pontos altos. Sempre uma, duas e três correntinhas de separação. Depois que eu fiz três correntes de separação, eu laço o fio e venho aqui dentro. No mesmo espaço, onde eu fiz os três pontos. Aí, eu vou fazer mais três pontos altos. Um. Dois. E três pontos. Fiz mais um lequezinho. Sempre os leques vão ser de três correntinhas aqui no meio, tá? De um grupinho de três pontos e outro. E entre um leque e outro, nós fazemos uma correntinha. Já passo pro próximo espaço. De três correntes. E vou fazer mais um leque. Fiz um, faço dois. Faço três pontos altos. Aí, uma, duas e três correntes. Volto no mesmo espaço. E faço mais três pontos altos. Dois. E três. Formei mais um leque. Ó, então, já tenho um, dois, três leques inteiros. Esse aqui, nós vamos terminar ele ao final da carreira. Aí, eu faço uma correntinha de separação. Fiz uma correntinha. Vou pro próximo espacinho. Vamos fazer mais um leque. Fiz mais três pontos. Faço três correntes. Mais três pontos altos. No mesmo espaço. Uma corrente. Eu formei mais um leque. Vou no próximo espacinho de três correntes. Vou fazer mais um leque. Dois. Três pontos altos. Uma, duas, três correntes. Volto lá no mesmo espaço. E faço mais três pontos altos. Dois. E três. Bom, já fiz mais um leque. Agora, nós chegamos naquele leque que tá pela metade. Aí, eu faço uma correntinha. Vou lá no espaço. Eu já tenho três pontos altos. Então, eu vou fazer mais três pontos altos. No mesmo espaço pra formar o meu último leque. Ó. Agora, pra formar o leque, eu já vou fechar a carreira pra ficar no jeito pra iniciar a próxima. Então, aqui, ó. Já vou fechar a segunda carreira. Aí, eu laço o fio. Venho aqui, uma, duas, três, na terceira correntinha. Introduzo a agulha e puxo o fio. Ficou com três fiozinhos. E faço aqui um ponto alto. Passo por dentro de dois. E passo por dentro de dois. E aqui, eu já vou começar a minha próxima carreira. Que será a nossa terceira carreira. Então, na segunda, nós ficamos com seis leques de três pontos altos. Três correntinhas e três pontos altos. Agora, pra terceira carreira. Pode iniciar fazendo ponto baixo ou subindo aqui, ó. Uma, duas, três correntes. Eu subi as três correntes que deu a altura de um ponto alto. Vou vir aqui e fazer mais dois pontos altos. Fiquei com um total de três. Que aqui vai ser um leque também. Então, esse leque nós vamos manter até o final do trabalho. Então, sempre vai ser leque sobre leque. Os três pontos altos. Três correntinhas e três pontos. Sempre vamos iniciar aqui com a metade do leque. E a gente termina ele ao final da carreira. Então, aqui eu já fiz a metade do leque. Que nós vamos terminar depois. Depois, eu faço uma correntinha de separação. Aí, aqui entre um leque e outro, eu tenho um espaço de uma correntinha. Aqui nesse espaço, eu vou laçar o fio. E vou fazer três pontos altos. Um, dois, dois, e três. Depois que eu fiz os três pontos, eu faço uma corrente. Aí, eu já chego no leque. Aqui eu vou repetir leque sobre leque. Então, laço o fio. Depois que eu fiz uma correntinha, ó. Depois do grupo de três. Faço um, dois, três pontos altos. Aí, eu faço uma, duas, e três correntes. Volto no mesmo espaço. Faço mais três pontos altos pra formar o nosso leque. Ó, fiz mais um leque, aí ficou leque e sobre leque. Agora, entre um leque e outro, nós temos o espaço de uma correntinha. Aí, eu faço uma corrente. Fiz uma correntinha pra separar. Vou lá no espaço de uma corrente da carreira anterior. Eu vou fazer três pontos altos. Dois, dois, e três pontos. Uma corrente, vou lá no leque, e vou fazer mais um leque. Dois, três pontos altos. Uma, duas, três correntes. No mesmo espaço, mais três pontos altos. Formei mais um leque, soube o leque de base. Aí, uma corrente, no espaço de uma correntinha, trabalho três pontos altos. E assim, nós vamos fazer toda a nossa terceira volta. Desse jeitinho. Leque sob leque, uma correntinha de separação. No espaço de uma corrente da carreira anterior, três pontos altos. Uma corrente, repete o próximo leque. Vou adiantar aqui o meu, e já venho com vocês. Cheguei ao final da terceira carreira, e deixei pra gente fazer juntos. Aqui, eu trabalhei o último grupinho. De três pontos altos, no espaço de uma correntinha da carreira anterior. Aqui à frente, nós temos o leque, onde já fizemos a metade no início da carreira. Agora, eu faço uma correntinha, vamos finalizar esse leque, e já terminar a nossa terceira carreira. Dois, e três pontos altos. Depois do grupinho, uma corrente, três pontos altos. E agora, nós vamos finalizar o leque, e já deixar pronto pra começar a próxima carreira. Então, eu laço o fio, venho aqui na terceira correntinha, onde iniciamos, ou na segunda, se você estiver começando com um ponto baixo. E faço um ponto alto, eu passo por dois, eu passo por dois. Assim, nós finalizamos a nossa terceira carreira. Uma, duas, três. E já vamos iniciar a nossa quarta, que, ó, eu já estou no meio do leque. Eu comecei com três correntinhas, aqui eu fiz com um ponto baixo. Então, aí, você vê como fica melhor, eu acho que fica melhor com um ponto baixo. Tá? Então, você vem aqui, faz um ponto baixo, e sobe duas correntes. E no mesmo espacinho, faço mais dois pontos altos. Essa é a nossa quarta carreira, eu já inicio com a metade do leque, pra gente finalizar ao final da carreira. E agora, entre um leque e outro, nós vamos permanecer repetindo esses leques. Temos seis leques em torno de todo o tapete. Aí, agora, depois que eu fiz a primeira parte do leque, eu faço uma corrente. Aí, lá, entre um leque e outro, nós temos uma correntinha que fizemos. Um grupinho de três pontos, uma correntinha e já inicio o próximo leque. Agora, eu vou trabalhar assim. Antes do grupinho de três pontos altos, no espaço de uma correntinha, eu faço um ponto alto. Aqui, sobre o grupinho de três pontos, eu vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto de base. Então, eu tenho três. Eu repito os três pontos de base. Então, aqui, eu já estou com quatro pontos altos. Venho no espaço à frente de uma correntinha e faço mais um ponto alto. Aqui, eu formei um grupinho de cinco pontos. Então, a cada carreira, nós vamos aumentando de dois em dois pontos altos. Vocês vão entender. Sempre aqui, ó, no espaço de uma correntinha, nós vamos colocando um desse lado. E um do outro, consequentemente, aumentando de dois em dois pontos altos. Faço esse desenho que a gente tá começando a formar aqui. Depois que eu tenho o grupinho de cinco pontos, ó, um do ladinho do outro, sem correntinha. Agora, eu faço uma correntinha. Vou lá sob o leque de base. Nós vamos repetir o leque. Faço três pontos altos. Aqui, três correntinhas de separação. E mais três pontos altos. Um no mesmo espacinho. Um, dois, e três pontos. Formei leque e soube leque. Agora, pra trabalhar entre um leque e outro, vamos fazer desse jeito por toda a carreira. Uma correntinha. Aí, eu venho aqui na carreira anterior, no espaço de uma corrente. Aqui, antes do grupinho de três pontos e faço um ponto alto. Onde eu tenho o grupinho de três pontos altos, eu trabalho um ponto alto pra cada ponto de base. Principalmente fazer ponto alto sobre ponto alto. E aqui no espacinho de uma corrente, eu faço um ponto alto. Então, eu passei de três. Estamos passando em todos os grupinhos. De três pra cinco pontos altos nessa carreira. Que é de número quatro. Aí, faço uma correntinha. Já vou sobre o próximo leque. E faço mais um leque. Ele é tão rapidinho de fazer, quase dá pra mim gravar tudo aqui. Senão, o vídeo fica muito longo. Dois, três correntinhas. Venho no mesmo espaço. Faço mais três pontos altos. Formando, assim, mais um lequezinho. Então, um leque sobre leque. Entre um e o outro, uma correntinha. Vai lá, antes do grupinho. Faz um ponto alto. No grupinho, trabalhamos um ponto alto pra cada de base. Somente repetindo os pontos de base. E aqui, depois do grupinho, eu trabalho um ponto alto. Aí, uma correntinha. Já vou repetir o mesmo processo por toda a carreira. Vou adiantar aqui, ó, o restante da minha. E já venho com vocês. Ligamos ao final da quarta carreira. Fiz o último grupinho de cinco pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha. E completar o lequezinho que nós começamos no início da carreira. Fiz uma corrente. Já venho no mesmo espaço que tem os três pontos altos. E faço mais três pontos altos. Fiz o outro lado do leque. Aí, laço o fio. Vou aqui, eu fiz o ponto baixo na segunda correntinha. E faço um ponto alto aqui, ó. Passo por dois. E passo por dois. Terminamos a nossa quarta carreira. Ficamos com os seis leques de três pontos altos. Três correntinhas e três pontos altos. E entre eles, ficamos com grupinhos de cinco pontos altos. Então, a cada carreira, nós vamos aumentar dois pontos altos. Em cada correntinha dessa, uma que é antes do grupinho. E uma depois. Com esse esquema aqui de aumento, nós vamos trabalhar por algumas carreiras. Quem já tem prática e quiser ir adiantando o trabalho, nós vamos trabalhar até... Ter um total de dez carreiras, contando a partir dessa primeira aqui, ó. Que nós fizemos entre um leque e outro, um grupinho de três pontos altos. Agora, nós aumentamos dois pontos na próxima carreira. Na próxima, aumenta dois, sempre nos espaços de uma corrente. Vamos seguindo até completar dez carreiras. Contando a partir dessas, se você quiser adiantar. Então, aqui eu tô no meio do leque. Vamos começar nossa quinta carreira. Eu vou introduzir a agulha aqui por baixo. Vou fazer um ponto baixo. E duas correntes. Eu achei que fica melhor assim com um ponto baixo. Eu vou fazer mais dois pontos altos. Formando um total de três pontos altos, que é o nosso ladinho do leque, que sempre a gente finaliza ele aqui no final da carreira. Aí, eu vou fazer uma correntinha, sempre uma correntinha. E aqui no espaço da carreira anterior que eu tenho de uma correntinha antes do grupinho... De cinco pontos, eu faço um ponto alto. Aí, sem fazer correntinha de separação, eu vou repetir todos esses pontos altos de base. Então, eu tenho cinco pontos, vou repetir os cinco pontos, fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Repetir os cinco pontos, já fiz um aqui na correntinha da carreira anterior, então, já temos seis. Vou fazer mais um ponto alto aqui nessa correntinha sem fazer correntinha de separação. Faço mais um ponto alto. Aí, aumentamos dois pontos altos. Tínhamos cinco na carreira anterior, agora passamos a ter sete. Aí, faço uma correntinha, vou sob o leque e vou repeti-lo. Então, faço três pontos altos, o primeiro lado do leque. Uma, duas e três correntes de separação. E no mesmo espaço, faço mais três pontos altos. Dois e três. Uma correntinha. Vou lá na correntinha de separação, que temos antes do grupinho, de cinco pontos. E faço um ponto alto na correntinha. Repito os cinco pontos altos de base. Fazendo um ponto alto pra cada um deles. Ó, aqui já tô repetindo. O penúltimo e o último ponto do grupinho. Aqui eu já tenho seis pontos, com o que eu fiz no espacinho. De uma corrente, agora eu laço o fio e nesse espaço de uma corrente faço mais um ponto alto. Ficando com um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos. Então, o sistema é o mesmo aqui de aumento. Por isso, eu falei, quem quiser adiantar, pode ir fazendo. Aí, eu faço uma corrente e sempre onde é o leque, nós repetimos. Leque sobre leque, ó. Três pontos altos. Esse leque, não esqueça, que é de três correntinhas de separação. E vou aqui no mesmo espaço e faço mais três pontos altos. Dois. Três pontos, uma corrente, já vou lá. No espacinho de uma corrente, faço um ponto alto. Repito os cinco pontos de base. Fazendo um ponto alto pra cada um. Trabalhei todos os pontos altos de base. Aqui no espacinho, eu laço o fio, antes de chegar no leque, faço mais um ponto alto. Uma corrente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Em todos os grupinhos, nós vamos formando assim. Sete pontos altos e repetindo o leque sobre leque. Então, eu vou adiantar aqui a minha e já venho com vocês aqui no final da carreira. Essa que é a de número cinco. Chegamos ao final da nossa quinta carreira. Finalzinho, né? Fiz a correntinha. Vou finalizar o leque. Com três pontos altos. E já fiz a outra metade do leque. Laço o fio na segunda correntinha, depois do ponto baixo, onde eu iniciei. Eu puxo e finalizo com um ponto alto. Já ficando no meio do leque pra começar a próxima carreira. Ficamos com os seis leques. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. De três pontos altos, três correntes e três pontos. E entre um e outro, nessa quinta carreira, nós ficamos com sete pontos altos. Agora, vamos iniciar a sexta carreira. Do mesmo jeito aqui no meio do leque. Faço um ponto baixo e duas correntes. Mais dois pontos altos. Aqui, já tenho a metade do leque. Pra finalizar ao final da carreira. Faço uma correntinha. Vou lá sobre o grupinho. Antes do grupinho, eu tenho uma correntinha. Vou laçar o fio. E fazer um ponto alto aqui, antes do grupinho. Aí, vou repetir todos os pontos altos de base. Fazendo um ponto alto pra cada um deles. Nós temos sete pontos altos que fizemos na carreira anterior. Cada grupinho, né? Ficou com sete pontos. E agora, nós vamos ficar com nove pontos altos, ó. Fiz um aqui na correntinha. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aí, vou laçar o fio, fazer um aqui no espaço de uma correntinha. Totalizando nove pontos altos. Uma correntinha, vou subir o leque. E vou fazer um leque aqui, subir ele. Três pontos altos, três correntinhas. Volto no mesmo espaço. Faço, faço mais três pontos altos. Dois e três. Fiz mais um leque sobre leque. Agora, uma correntinha. Lá no grupinho, antes nós temos uma correntinha. Faço um ponto alto. Fazemos um ponto alto pra cada um de base. Repetindo os sete pontos que nós temos na carreira anterior. Já tô terminando de repetir os pontos. Fiz todos os pontos altos que tinha de base. Eu fiz um sobre cada um deles. Laço o fio. Aqui no espaço de uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha. E vamos seguir a vida com essa repetição. Agora, cada grupinho vai ficando com nove pontos altos. E o leque, nós fazemos leque sobre leque. Fiz o último grupinho de nove pontos. E já fiz uma correntinha. Laço o fio. E vou finalizar a sexta carreira fazendo os três pontos altos. Pra formar o nosso leque. Fiz os três pontos altos. Laço o fio. Lá na segunda correntinha. Depois do ponto baixo. Que eu fiz pra iniciar. Faço um ponto alto. Finalizando a sexta carreira. Agora, nós vamos iniciar a sétima carreira. Então, sempre igual. Inicio aqui com um ponto baixo. Duas correntes. Que é a altura de um ponto alto. Faz mais dois pontos altos. Pra completar a metade de um leque. Uma corrente vai para o grupinho. Sempre na correntinha. Nós vamos fazer um ponto alto. Repetir os pontos altos de base. E na outra correntinha. Fazer mais um ponto alto. Mesmo quem tá iniciando. É só você observar. Como a sequência que nós fizemos até agora. Que você consegue fazer. E qualquer dúvida. Você pode voltar aqui. Quando eu comecei essa carreira. Que foi a de um, dois, três, quatro. Que a gente começou a fazer o ponto alto. Aqui na correntinha de separação. E aí, o aumento. Passa a ser sempre igual. Aqui, ó. Três, cinco, sete, nove. Agora, vamos ter onze pontos. Depois, treze pontos. E assim por diante. Nós vamos ir trabalhando desse jeito. Aumentando o tapete. Aqui, nós estamos aumentando o desenho. E depois, nós vamos diminuir. Nós vamos aumentar cada desenho. Até ter um total de dez carreiras. Contando com essa primeira. Que é o primeiro grupinho de três pontos altos. Entre um leque e outro. Tá? Então, aqui eu já tenho uma, duas, três. E quatro carreiras. Depois, aqui, dessa carreira do grupinho. Eu vou trabalhar com um total de dez. Então, já tenho quatro. Vou trabalhar com mais seis carreiras. Sempre fazendo os aumentos. Não esqueça. Os aumentos sempre feitos aqui na correntinha. Que antecede o grupinho. E uma depois do grupinho. Então, aqui eu já começo repetindo o leque. Né? A metade. Depois, eu faço a outra metade. Fiz um ponto baixo. Duas correntes. E mais dois pontos altos. Faço uma correntinha. Vou lá no espacinho. Antes do grupinho. E faço um ponto alto. Agora, nós repetimos... Todos os pontos altos de base. Então, somente... Fazendo um ponto alto... Pra cada um que temos na base. Então, nós tínhamos na carreira anterior nove pontos. Aí, eu repeti agora os nove pontos. Fiz um antes na correntinha. Então, eu já tenho dez. E vou fazer um agora. Laço o fio. Nessa próxima correntinha. Então, ficou com um total de onze pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Uma correntinha. Vamos sob o leque. E fazer um leque. Três pontos altos. Uma, duas, três correntes. E mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma corrente. E já vai pro próximo grupinho. E fazer um ponto alto aqui no espaço de uma corrente. Repete todos. E faz mais um no próximo espaço de uma correntinha. Então, agora, nós vamos adiantar aqui o trabalho. Ó, eu já tenho uma, duas, três, quatro e cinco carreiras. Eu vou finalizar essa. Trabalhar por mais cinco carreiras. Aumentando aqui esse desenho. Nós vamos chegar em um total de vinte e um pontos em cada grupinho. E aí, eu volto com vocês. Como eu falei, se tiver alguma dificuldade, pode voltar um pouquinho o vídeo. E ver aí, como que fizemos. O que muda é que em cada carreira vai ficando dois pontos a mais. Tá? Então, eu vou fazer todas as minhas carreiras. E já venho com vocês. Que aí, a gente vai começar a diminuir o desenho. E a parte final do nosso tapete. Sempre pra finalizar e iniciar a próxima carreira. Nós fazemos do mesmo jeito lá, tá? Com um ponto alto deitado. Um ponto baixo e duas correntes. Voltamos. Estou aqui na décima carreira. A partir do grupinho de três pontos altos. Então, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E dez carreiras. É a que eu vou terminar agora. Se contarmos desde o início do tapete, estamos na volta de número doze. E agora, eu vou finalizar essa carreira de número doze. Fazendo uma corrente. Vou laçar o fio e fazer o restante do leque. Três pontos altos. Eu já fiz um, dois, e três pontos altos. Aí, vou fechar a carreira, ó. Laçando o fio. Indo lá na segunda correntinha, depois do ponto baixo. E fazendo um ponto alto. Nós finalizamos a carreira de número doze no total. Desde o início do trabalho. E a décima contando desde o primeiro grupinho. E nós ficamos com vinte e um pontos altos em cada grupo. Entre um leque e o outro. Agora, a partir da carreira de número treze. Nós vamos começar a fechar este desenho. Então, aí vai ser um pouquinho diferente, ó. Aqui, até na hora de terminar e iniciar a carreira, a mesma coisa. Venho aqui, faço um ponto baixo. Duas correntes. E mais dois pontos altos. Vou continuar fazendo uma correntinha de separação. Aí, agora, vai mudar aqui. Nós vamos laçar o fio. E no espaço de uma correntinha, eu vou fazer três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Aí, nós vamos começar a diminuir pontos altos aqui no nosso grupo. Então, eu vou fazer uma corrente. Depois que eu fiz o grupinho, eu vou pular aqui na base. Nós temos os vinte e um pontos. Eu vou pular os dois primeiros. E a partir do terceiro, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Vou trabalhando um ponto alto pra cada ponto de base. Até chegar no antepenúltimo. Deixando dois aqui sem trabalhar. Aí, eu vou fazendo aqui, normalmente... Ponto alto sobre ponto alto. Aí, quando faltar dois aqui, eu mostro pra vocês como vai ser. Trabalhei os pontos altos de base, deixando dois sem fazer. Então, deixei dois aqui no início do grupinho e dois no final. Nós ficamos aqui no meio com dezessete pontos altos. Aí, eu vou fazer uma corrente. Aqui no espaço de uma corrente, eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Faço uma corrente. Aí, sob o leque, nós vamos continuar repetindo o leque. Já fiz um ponto. Faço o segundo. E o terceiro. Faço uma, duas, três correntes de separação. E faço o restante do leque. Os três pontos altos. Uma corrente. Sempre nós vamos fazer essa passagem de um leque pro outro do mesmo jeito. Então, eu vou fazer mais uma parte aqui com vocês. Depois, é só fazer igual até o final dessa volta. Que é a de número treze, contando desde o início do trabalho. Depois que eu fiz o leque, fiz uma corrente. Laço o fio. No espaço de uma correntinha. Faço três pontos altos. Dois. E três. Uma corrente. Aí, chegamos no grupinho. Que tem 21 pontos aqui na carreira anterior. Eu vou laçar o fio, contar o primeiro, o segundo. A partir do terceiro, eu começo a trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Até completar 17 pontos altos. Que vai dar certinho ali. Faltando dois. Pra terminar o grupinho. Fiz os 17 pontos altos. Que dá certinho pulando dois no início. E deixando dois aqui no final. Sem fazer. Depois que eu fiz os 17 pontos, eu faço uma corrente. Ah, gente. Deixa eu falar pra vocês. Eu não falei, mas ainda dá tempo. Se caso você queira fazer maior esse tapete, você aumenta essa primeira parte. Continua aumentando lá onde a gente tava aumentando um ponto alto de um lado e outro do outro. O importante é que você deixe o número de pontos ímpar. Igual nós paramos aqui, deixando 21 pontos na base. Então, aí você pode fazer números ímpares. Aí você pode aumentar o tanto que você quiser. E depois, começa essa parte que é da diminuição. E aí vai ficar maior o seu tapete. Aqui vamos... Já fiz uma correntinha. Vou lá no espaço de uma correntinha. E faço três pontos altos. Fiz três pontos altos aqui no espaço de uma correntinha. Agora, faço uma corrente. E já vou subir o leque. Onde eu vou repetir o leque. Fazendo um, dois, três pontos altos. Três correntes. E no mesmo espaço, mais três pontos altos. Um, dois, e três pontos. Uma corrente. Aí eu pulo aqui, né? A partezinha do leque. Vou no espaço de uma correntinha. E vou repetir o processo que fizemos ali nos dois espaços. No espaço de uma correntinha, eu faço três pontos altos. Uma corrente. Aí já chego no grupinho de vinte e um pontos da carreira anterior. Eu pulo o primeiro e o segundo. A partir do terceiro, eu trabalho os dezessete pontos altos. E deixo os dois últimos sem fazer. E vamos fazendo isso até o final dessa volta. Se você tiver dúvida, é só olhar aqui quando a gente começou a carreira. Que vai ser sempre igual. Eu vou adiantar a minha e já venho. Chegamos no último grupinho. Todos os lados ficaram com dezessete pontos altos. Uma correntinha. Um grupinho de três pontos altos. Uma corrente. E repetimos o leque. Agora eu vou finalizar a carreira fazendo uma correntinha. Aqui no último espaço de uma corrente. Eu faço os três pontos altos. Uma corrente. E já vou aqui finalizar o nosso leque. Faço os três pontos altos. A nossa carreira de número treze. Vou fechar. Passando o fio. Pegando na segunda correntinha. E fazendo um ponto alto. Finalizamos a carreira de número treze. Confira que ficou com dezessete pontos. Caso você for fazer desse mesmo tamanho. E ficamos um grupinho. Entre um leque e outro. Um grupinho de um lado. E um grupinho de outro lado. De três pontos altos. E agora o que vai aumentando. Vão ser esses grupinhos de três pontos altos. O grupo maior de pontos. Que nós temos. Nós vamos diminuindo. A partir de agora. De quatro em quatro pontos. Que vai diminuir dois de um lado. E dois do outro lado. Então, sempre de quatro em quatro pontos altos. Até nós chegarmos. A ter cinco pontos altos na nossa base. Eu sempre explico. Porque tem gente que já quer ir adiantando. Então, pode ir diminuindo. Desse mesmo formato que eu fiz agora. E aí, até você chegar lá. A ter cinco pontos altos. Em cada grupinho. Aqui nós vamos fazer um ponto baixo. Como de costume. E duas correntes. Pra começar a próxima carreira. Que é de número 14. Formando o ladinho aqui do nosso leque. Que vamos terminar ao final da carreira. Faço uma correntinha. Agora, no espaço de uma correntinha à frente. Em cada espacinho nós vamos fazer um grupinho. De três pontos altos. Aí eu já venho no primeiro espaço. Faço três pontos altos. Uma corrente de separação. Pulo o grupinho. À frente eu tenho o espacinho de uma corrente. Vamos fazer três pontos altos. O mesmo espaço. Aí, à frente nós já temos o grupinho de pontos altos. Na carreira anterior temos 17 pontos. Aí eu vou fazer uma correntinha. Já vou pular o primeiro e o segundo. A partir do terceiro ponto. Eu vou trabalhar ponto alto. Sob ponto alto. Um pra cada ponto de base. Até. Até ficarem dois. Aqui no final do grupinho. Sem trabalhar. Trabalhei ponto alto. Sob ponto alto. Até deixar dois. Aqui sem fazer. E deixando os dois sem trabalhar também no início. Nós ficamos com 13 pontos altos agora nessa carreira. Faço uma correntinha. Vou no espaço de uma correntinha da base. E faço três pontos altos. Já faço uma corrente. Vou no próximo espacinho de uma corrente. E faço três pontos altos. Agora, nós já ficamos com dois grupinhos de três pontos altos, ó. Na outra carreira, a primeira de diminuição tinha um. Agora, temos dois. Vamos fazer uma correntinha. E repetir o nosso leque. Fazendo três pontos altos. Três correntinhas. E mais três pontos altos no mesmo espaço. Assim, a gente fica com o leque sob o leque. Aí, vamos fazer da mesma maneira aqui pra passar de um leque pro outro. Fazemos uma corrente. Temos um leque aqui e outro leque aqui. E o processo vai ser o mesmo pra passar de um pro outro. Uma corrente, vou no espaço de uma correntinha e faço três pontos altos. Faço uma corrente de separação. No próximo espaço de uma corrente, eu faço três pontos altos. Aí, já chegamos no grupinho de pontos altos. Eu faço uma corrente, pulo os dois primeiros pontos. E a partir do terceiro, começo a fazer ponto alto sob ponto alto. Até chegar aqui, deixando dois sem fazer. Vim fazendo os pontos altos até deixar dois aqui sem trabalhar. Eu fiquei com um total de treze. Então, em todos os grupinhos, nessa volta, nós vamos ficar com treze pontos altos. Aí, daqui, uma corrente. Vamos fazer três pontos altos no espaço de uma corrente. Um, dois, três pontos altos. Uma correntinha, pulo o grupinho. No próximo espaço, três pontos altos. Aí, já vamos chegar no leque. Faço uma correntinha e trabalho leque sob leque. Três pontos altos. Três correntinhas de separação. E no mesmo espacinho, mais três pontos altos. E assim, nós vamos fazer toda a nossa volta de número 14. Se tiver alguma dificuldade, é só voltar o vídeo. Venho com vocês pra gente fazer o finalzinho e já a próxima carreira. Eu já adiantei toda a minha volta. Vamos finalizar agora fazendo uma correntinha. E aqui, o outro lado do leque. Um, dois, e três pontos altos. Aí, vamos fazer o ponto alto aqui na segunda correntinha. Fiz o ponto alto. Finalizei a carreira de número 14. Já ficamos aqui no meio pra começar a nossa volta de número 15. Aqui nessa volta, deixa eu mudar aqui um pouquinho a câmera. Pra gente ver melhor todo o tapete. Então, ficamos com os seis leques repetindo. E os nossos grupinhos ficaram com 13 pontos altos. E aqui, ó. Do leque até... Chega pra cá. Do leque até o grupinho, ficamos com dois... Ficamos com os seis leques. Os grupinhos de 13 pontos altos. E entre o grupinho de 13 pontos altos e o nosso leque, nós ficamos com dois grupinhos de três pontos altos. Agora, nós vamos ir aumentando esses grupinhos, até que aqui nesse grupo maior, a gente fica com cinco pontos altos. Então, agora, vamos começar a carreira de número 15. Vou iniciar normalmente a carreira como temos feito até agora. Faço um ponto baixo. E duas correntes. Aqui eu já tenho a altura de um ponto alto. Eu faço mais dois pontos altos. Que é o ladinho do meu leque que vamos terminar aqui ao final da carreira. Uma correntinha. Já vou no espaço de uma correntinha da carreira anterior. E faço um grupinho de três pontos altos. Então, aqui no primeiro espacinho, eu já fiz um grupinho de três pontos altos. Agora, faço uma corrente. No próximo espaço de uma corrente, faço mais três pontos altos. Fiz os três pontos altos de uma corrente. Tenho mais um espacinho à frente, ó, de uma corrente antes do grupinho. Então, aqui eu faço três pontos altos. Aí, já chegamos no grupo maior, que temos 11 pontos altos. Aí, eu vou fazer uma corrente. Pular os dois primeiros. E a partir do terceiro, trabalhar ponto alto. Sob ponto alto. Deixando os dois últimos aqui desse grupinho sem fazer. Então, aqui nós vamos diminuindo esse grupo de pontos altos. Eu vou trabalhando até o penúltimo ponto. É o antepenúltimo. Aqui o antepenúltimo. Aí, tem o penúltimo e o último. Trabalhei deixando dois sem fazer. Faço uma corrente. E agora, ó, fica igual esse ladinho aqui. Com três grupinhos de três pontos altos. Ó, em cada espaço, nós vamos colocar um grupo de três pontos altos. Então, fiz uma corrente. Lacei o fio, já fiz o primeiro ponto alto. Faço o segundo. E o terceiro ponto alto. No espaço de uma corrente. Aqui é o primeiro espaço, depois do grupo de pontos altos. Uma corrente. Vou pro próximo espaço. E faço três pontos altos. Ó, já tenho dois grupinhos. Uma corrente. Vou no espaço à frente, que é o antes do nosso leque. Faço três pontos altos. Uma corrente. Chegamos no nosso leque. Aí, é só repetir o leque. Três pontos altos. Eu faço uma, duas, três correntinhas de separação. Volto no mesmo espaço. E faço mais três pontos altos. Uma corrente. E já vou fazer a mesma coisa aqui em todos os lados. Tá? Então, nós vamos ficando, ó. Cada grupinho tá ficando com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove pontos altos. E aqui, entre o leque e esse grupo de pontos que a gente tá fazendo o desenho, temos um, dois e três grupinhos de três pontos altos. Tá? É só fazer a mesma coisa. Qualquer coisa, é só você voltar o vídeo quando eu comecei aqui, que vai ser igualzinho. Tá? E assim, nós vamos fazendo. Toda a volta de número quinze, eu já venho com vocês. Estou no final da carreira quinze, sempre deixo pra finalizar e iniciar a próxima carreira com vocês. Fiz uma correntinha. Aí, faço outro lado do leque, já tenho aqui três pontos altos. Faço os três finais e faço já o ponto alto. Laço o fio, faço por duas laçadas e passo por duas. Já ficamos no meio pra começar a nossa carreira dezesseis. E aqui, na nossa carreira de número quinze, nós ficamos os grupinhos com nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove pontos altos e três grupinhos de três pontos altos entre o leque e o grupo de pontos. Sempre eu vou repetindo aí, porque quem tá iniciando vai pegando bem. E mesmo quem já sabe, daqui a pouco você faz esse tapete sem precisar mais olhar o vídeo. E adianta muito o seu trabalho. Então, vamos iniciar a carreira de número dezesseis. Daqui onde eu fiz o ponto alto, eu venho, normalmente faço ponto baixo. Duas correntes e mais dois pontos altos. Já temos a metade do leque pra finalizar quando a gente chegar ao final da carreira. Uma corrente. Agora, vai aumentar os nossos grupinhos de três pontos altos e diminuir mais esse grupinho de pontos. Eu venho no primeiro grupinho. No primeiro espaço de uma corrente. E faço um grupinho de três pontos altos. Depois, aqui da metade do leque, onde a gente inicia. Uma corrente. Vou no próximo espaço. De uma corrente, faço três pontos altos. Já faço uma corrente de separação aqui. Eu já tenho dois grupinhos. Vou no próximo espacinho. Faço três pontos altos. Já uma corrente. Tenho já três grupinhos. Vou no próximo espacinho, que é o já que tá antes do nosso grupinho de pontos. E faço três pontos altos. Aqui nesse espaço de uma corrente. Fiquei com um total de um, dois, três e quatro grupinhos de três pontos altos. Agora, eu faço uma corrente. No grupinho, nós vamos continuar diminuindo quatro pontos altos. Então, eu pulo os dois primeiros. A partir do terceiro, faço um ponto alto. E vou trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Até faltarem dois. Pra chegar aqui no final desse grupinho. Trabalhei os pontos altos e deixei dois sem fazer. Em todos os grupinhos que formam o nosso desenho, nós vamos ficando com cinco pontos altos. Aí, faço uma corrente. Pulo esses dois pontos. Vou no espaço de uma correntinha. Faço meus três pontos altos. Uma corrente de separação. No próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente. No próximo espaço, três pontos altos. Eu já tenho três grupinhos. Faço uma corrente. Aqui no espacinho que eu tenho antes do leque. Faço três pontos altos. Uma corrente. Já chego no leque. Aqui eu vou fazer leque sobre leque. Faço o primeiro lado. Os três pontos altos. Uma, duas, três correntes de separação. E no mesmo espaço, faço mais três pontos altos. Repetindo o nosso leque de base. Agora, daqui pra cá, é fazer a mesma coisa que fizemos aqui, ó. Entre um leque e outro. Uma correntinha. Um grupinho de três pontos altos em cada espacinho de uma corrente. Pula os dois primeiros. Deixa os dois sem trabalhar. Faz os cinco pontos altos. Os grupinhos de três pontos altos aqui em cada espaço de uma correntinha. E repete o leque. Essa é a nossa volta de número dezesseis. Eu vou adiantar aqui a minha. E já venho. Só pra compartilhar com vocês aí um pouquinho. Crochê é paciência. Crochê é poder desmanchar e fazer de novo. Eu tô gravando o passo a passo pra vocês, ó. E tem um erro aqui. Onde era pra mim diminuir, eu não comecei a diminuir desse lado. E durante o vídeo eu não percebi. Agora, nas últimas carreiras que eu fui ver. Então, desmancha e faz de novo. Aí, eu vou refazer todas as carreiras e já voltar com vocês na carreira dezesseis, tá? Não desanima, não. Crochê é assim mesmo. Às vezes tem que desmanchar, fazer de novo. Mas é muito bom. Então, costumo dizer quem dera se tudo na vida fosse assim, né? Dá pra gente fazer, desmanchar e refazer. Nem tudo é, mas o crochê é. Então, bora desmanchar e refazer tudo certinho. E já volto com vocês. Já fiz o último grupinho aqui da lateral. Uma corrente. Vou finalizar o leque que iniciamos. Fazendo os três pontos altos. E aqui eu vou fechar. Na segunda correntinha, depois do ponto baixo. Um ponto alto. Já fiquei no meio pra começar a carreira de número dezessete. Agora sim, tá certinho. Não sei se vocês tinham reparado, mas tinha um lado que tava errado. Eu desmanchei ele todo. Eu não tinha feito as diminuições de um lado. Eu desmanchei até essa carreira aqui, já fiz novamente. E agora tá certinho. Cada grupinho aqui do nosso desenho, dessa carreira, ficou com cinco pontos altos em todos os grupinhos. E entre o grupinho aqui de cinco pontos altos e o leque, nós ficamos com um, dois, três e quatro grupinhos de três pontos altos. Agora, pra carreira dezessete, nós vamos iniciar do mesmo jeito. Esse tapete é composto por dezenove carreiras. Então, já estamos quase no final. Venho aqui e faço ponto baixo. Duas correntes e mais dois pontos altos. Pra já ter a metade do leque. Uma correntinha. Aí, vamos trabalhar normalmente, em cada espaço de uma correntinha, três pontos altos. Dois. Três. Uma corrente. E aqui em cada espacinho de uma corrente, eu coloco três pontos altos. Fiz um grupinho de três pontos altos em cada espaço de uma correntinha. Fiz aqui, ó, antes do grupinho, de cinco pontos altos. Agora, sobre o grupinho, ó, depois desse aqui de três pontos altos, eu faço uma corrente. Aí, sobre o grupinho de cinco pontos altos da carreira anterior. Eu vou fazer no ponto do meio, eu tenho cinco, então, eu vou deixar dois pra esse lado e dois pra este lado. E aqui no ponto do meio, eu vou colocar três pontos altos. Vou fazer o grupinho aqui no ponto do meio. Ó, fiz os três pontos altos no mesmo ponto de base. Faço uma correntinha. E agora, pra cada espaço de uma corrente, vou fazendo três pontos altos. Faço três pontos, uma corrente. Vou pro próximo espaço. De uma corrente, faço três pontos altos. Uma corrente. Vou para o próximo espacinho. Faço três pontos altos, já uma corrente. Vou para o próximo. Faço três pontos altos. Um, dois, uma corrente. E aqui, último espacinho antes do leque. Faço três pontos altos. Uma corrente. Agora, já vou subir o leque e repetir o leque. Fazendo os três pontos altos. Uma, duas, três correntes. E no mesmo espaço. Mais três pontos altos. Então, aqui, ó. Entre um leque e outro. Aqui nós temos a metade do leque pra terminar depois. Então, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze grupinhos de três pontos altos. Nós vamos ficar entre um leque e outro. Aqui, ó. É só fazer igual a outra lateral. Terminei o leque. Faço uma corrente. Em cada espacinho de uma corrente. Faço os três pontos altos. Aí, já chego. Aqui, pra fazer o último grupinho. Desse lado. Antes aqui do nosso desenho do meio. Que tem cinco pontos altos. Aí, eu faço uma corrente. Sob o grupinho de cinco pontos altos. Eu pulo os dois primeiros. E deixo os dois últimos sem fazer. E aí, aqui no ponto do meio, eu faço os três pontos altos. Faço mais um grupinho. Aí, uma corrente. Só seguir. Fazendo a mesma coisa, tá? Nas laterais. Uma corrente. Em cada espaço. Fazer um grupinho de três pontos altos. Mais dois pontos. Uma corrente. Próximo espaço. Três pontos altos. Uma corrente. Aqui, três pontos altos antes do leque. Uma corrente. Já chego no leque. E trabalho leque sobre leque. Três pontos. Três correntes. E três pontos altos. Tô fazendo o mais rápido aqui. Porque é sempre repetido, tá? Só pra relembrar. Mesmo como é feito. Uma correntinha. E segue do mesmo jeito. Todas as laterais vão ficar com onze grupinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Entre um leque e outro. Já vejo vocês aqui no final dessa carreira. Vou finalizar a carreira dezessete. Já fiz o último grupinho. Uma corrente. Agora, eu vou fazer o grupinho aqui e finaliza o nosso leque. Fiz os três pontos altos. Laço o fio. Na segunda correntinha, depois do ponto baixo. Faço um ponto alto. Carreira dezessete finalizada. Entre um leque e outro, nós ficamos com onze grupinhos de três pontos altos. Agora, pra carreira dezoito, é bem fácil também. Vou vir aqui e fazer o ponto baixo de duas correntes. E já iniciar a carreira com a metade do leque. Aí, vou fazer uma correntinha. Em cada espacinho de uma corrente aqui das laterais, nós vamos fazer três pontos altos. Já venho no primeiro espaço. Faço três pontos altos e uma corrente. E vou trabalhando assim, ó. Pra cada espacinho de uma corrente, eu faço três pontos altos. Trabalhei um grupinho de três pontos altos pra cada espaço de uma correntinha. E nós ficamos com um total de doze. Aqui é o leque que nós vamos terminar depois. Contando a partir desse, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Aí, eu chego aqui, ó. Já fiz uma correntinha sobre o leque. E vou trabalhar um leque sobre ele. Três pontos altos, as três correntinhas. E mais três pontos altos no mesmo espaço. Fiz os três pontos altos e repeti o leque. Aí, uma corrente, vou pra próxima lateral e vou trabalhar igual fizemos aqui desse lado. Sempre uma corrente em cada espaço de uma correntinha. Nós vamos fazer um grupinho de três pontos altos. Tá? É a nossa penúltima carreira. Eu vou adiantar toda a minha aqui e já venho pra gente fazer o biquinho de acabamento. Vou finalizar a carreira dezoito. Já fiz o grupinho da lateral, o último, e uma correntinha. Aí, vamos fazer o outro lado do leque. Faço os três pontos altos. Essa é a nossa penúltima carreira, ó. Em todos os lados, nós ficamos com os doze grupinhos. Todos os nossos lados ficaram com doze grupinhos. Entre um leque e outro. Essa foi nossa penúltima carreira. Agora, nós vamos fazer a última carreira, tá? Aí, claro que você pode fazer o bico que você quiser. Eu vou fazer um bico bem simplesinho, como o tapete já ficou bem desenhado. Vou fazer um bico bem simples, mas você fique à vontade aí pra usar a sua imaginação. Pra começar a última carreira, vou finalizar aqui do mesmo jeito, fazendo o ponto alto. E agora, eu vou fazer aqui dentro o ponto baixo, duas correntes e dois pontos altos. Como se fôssemos fazer o lado do leque. Só que agora, a gente vai começar a fazer o acabamento. Então, aqui, ó, onde eu fiz os três pontos altos, igual a gente tem feito nas outras carreiras. Depois que eu fiz, eu não vou fazer correntinha e vou vir aqui, ó. Eu tenho esses três pontos altos do leque. Eu vou vir no ponto alto do meio e vou prender com um ponto baixo. Aí, já fica aqui o meu primeiro biquinho. Faço duas correntes, venho no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos. É no mesmo ponto de base. Naquele terceiro ponto aqui do leque. Depois que eu fiz aqui os pontos, agora eu venho aqui no espaço de uma correntinha. E faço um ponto baixo. Faço duas correntes, ó. Depois que eu fiz o ponto baixo, venho aqui no mesmo espacinho e faço mais dois pontos altos. Então, esse biquinho que eu vou fazer de acabamento. Aqui, eu venho no próximo espaço, prendo com um ponto baixo. Subo duas correntes. E no mesmo lugar, faço mais dois pontos altos. É só aqui no cantinho que nós vamos prender no terceiro ponto do leque. Nas laterais, nós vamos sempre prender no espaço de uma correntinha, ó. Venho à frente, prendo com um ponto baixo e subo duas correntes. No mesmo lugar, dou uma correntinha de espaço. Faço mais dois pontos altos. Aí, eu pulo o grupinho, eu já vou pro próximo. Espacinho e faço um ponto baixo. Subo duas correntes. Venho no mesmo espaço e faço mais dois pontos altos, ó. Eu não faço correntinha. Pulo esse grupinho de base. Vou no próximo espacinho. Prendo com um ponto baixo. Subo duas correntes. No mesmo lugar. Mais dois pontos altos. E assim, eu vou trabalhar por toda a lateral. Quando chegar lá pra fazer a curvinha, eu faço junto com vocês. Mas, por enquanto, somente isso. Vai indo, ó. Em cada espaço de uma corrente, prende com um ponto baixo. Faz duas correntes e mais dois pontos altos. Um e dois pontos. Aí, eu vou no espacinho à frente. Prendo com um ponto baixo e assim lá até a curvinha que a gente faz junto. Vim fazendo os grupinhos, prendendo com um ponto baixo. Aqui, vamos fazer a curvinha. Aqui no próximo espacinho, eu prendo com um ponto baixo. Subo as duas correntes e faço mais dois pontos altos. Aqui, nós vamos passar pela curvinha. Quando chegar na curva, aqui eu tenho o leque. Esse último grupinho que eu fiz, eu vou prender com um ponto baixo no terceiro... No ponto do meio, desculpe, aqui... Dos três pontos do primeiro lado do leque. Que eu tenho na carreira de base. Somente no cantinho que nós vamos trabalhar assim. Então, aqui eu tenho o ponto do meio, do primeiro lado do leque. Faço um ponto baixo. Subo as duas correntes. Venho no mesmo lugarzinho aqui da base. Que eu prendo com um ponto baixo. E faço mais dois pontos altos. Aí, a gente chega aqui nas três correntinhas no meio do leque. Eu venho aqui no meio e prendo com um ponto baixo. Subo duas correntes. E no mesmo espaço, faço mais dois pontos altos. Ó, aqui ainda estamos na curvinha. Aqui eu tenho o outro lado do leque. Aí, eu vou no ponto do meio do leque. E faço um ponto baixo. Daqui, eu subo as duas correntes. E na mesma base, faço mais dois pontos altos. Aí, já passamos na nossa curvinha. Vou já aqui pra o primeiro espacinho que faz parte da lateral. E prendo com um ponto baixo. E aqui, nós vamos fazer a lateral. Prendendo sempre no espacinho de uma corrente. Eu já prendi no primeiro. Subo duas correntes. Faço dois pontos altos. Aí, aqui eu tô na lateral. Eu pulo o grupinho de três pontos altos. Vou no próximo espacinho e prendo com um ponto baixo. Já subo as duas correntes. Faço os dois pontos altos. Prendo no próximo espacinho. E assim, eu vou por toda a lateral. Quando chegar na outra curvinha, eu faço junto novamente. Pra vocês pegarem bem. Vim trabalhando toda a lateral. Aí, cheguei aqui pra fazer mais um cantinho, ó. Vou prender sobre o último espacinho. Antes do leque, eu prendo com um ponto baixo. Subo duas correntes. E no mesmo espaço, eu faço mais dois pontos altos. Aí, aqui eu tenho o nosso leque do nosso cantinho. Eu vou no ponto do meio, do primeiro lado do leque. E prendo com um ponto baixo. Subo as duas correntes. Na mesma base, faço mais dois pontos altos. Aí, eu chego no espacinho de três correntes no meio do leque. Eu prendo com um ponto baixo. Subo duas correntes. Faço mais dois pontos altos no mesmo espaço. Aí, vou aqui do outro ladinho do leque. No ponto do meio, eu prendo com um ponto baixo. Subo duas correntes. Venho no mesmo espaço. Faço mais dois pontos altos. Agora, eu já fiz a curva. Ó, fica com os três biquinhos aqui. Assim, nós vamos trabalhar toda a nossa última volta. Como eu falei, pode fazer outro bico que você queira. Tô fazendo esse bem simples, que esse tapete é muito rápido de fazer. Terminando essa volta, o nosso tapete já está pronto. Tô aqui no finalzinho da nossa última carreira. Prendi com um ponto baixo. No último espacinho. Vou subir os dois pontos altos. Aqui, eu tenho o nosso cantinho. Eu vou lá no ponto do meio. Prendo com um ponto baixo e subo duas correntes. Faço mais dois pontos altos no mesmo espaço. E aqui, eu já chego onde iniciamos a carreira. Eu vou bem aqui, ó. No pezinho do ponto baixo que prendemos. E faço um ponto baixíssimo. Indico um ponto baixíssimo. Agora, eu posso cortar o fio. E fazer o arremate. Eu deixo um pouquinho maior. Como é de uma cor só esse tapete, só tenho dois fiozinhos pra fazer o arremate. Eu já vou puxar esse daqui lá pra trás. E com a agulha de tapeçaria, eu vou passar ali por dentro de alguns fiozinhos. Se você gostou de verdade, deixa um joinha pra mim. Compartilha com os amigos, com as amigas. Pra todo mundo poder fazer e vender. É um tapete rápido, econômico e fácil de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Beijo e até o próximo, gente. Coração pra vocês é sempre. Tchau, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.